Hoje eu acordei diferente, eu não te vi aqui Me dói olhar pra frente, com medo de não te ver sorrir As esperanças são poucas, mas é tudo que tenho Pra poder continuar eu preciso acreditar E o sofrimento vem, e o sofrimento vai, mas eu não aguento mais Dói demais não ver você aqui, nessa cama Dói demais não poder fazer nada pra te salvar A gente reclama de tudo, tendo tudo E a gente sabe que tem gente muito pior E a gente não se importa mais com nada O egoísmo reina e o mundo só fica pior A preocupação com o próximo acabou Que triste ver um mundo tão só Hoje eu acordei diferente, eu não te vi aqui Me dói olhar pra frente, com medo de não te ver sorrir As esperanças são poucas, mas é tudo que tenho Pra poder continuar eu preciso acreditar E o sofrimento vem, e o sofrimento vai, mas eu não aguento mais Dói demais não ver você aqui, nessa cama Dói demais não poder fazer nada pra te salvar A gente reclama de tudo, tendo tudo E a gente sabe que tem gente muito pior E a gente não se importa mais com nada E a gente não se importa mais com nada Certas modinhas E o sofrimento vem, e o sofrimento vem E o sofrimento vem, e o sofrimento vem E o nosso bebão vai, não se importa mais